Ainda no Vale do Rio Doce, na cidade de Piedade de Caratinga, a polícia militar procura um homem pelo crime de tentativa de homicídio. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito atropelou e depois atirou na vítima. Sábio Scarabelli está de volta ao vivo. Pois é, Saulo, esse caso foi registrado na noite dessa quarta-feira no centro da cidade de Piedade de Caratinga. A polícia informou que um homem de 53 anos de idade está sendo procurado. Ele é o suspeito de ter baleado e também atropelado a vítima de 27 anos. A história desse caso é a seguinte. Segundo a polícia, vítima e suspeito estavam bebendo, fazendo uso de bebida alcoólica em um bar, quando em um determinado momento começaram uma discussão. Os dois iniciaram então a saída do estabelecimento comercial, foi cada um para o seu lado, mas em determinado momento a vítima foi ao local em que o carro do suspeito estava estacionado e jogou uma pedra contra ele. O homem teria ficado revoltado, foi em casa, buscou uma arma de fogo e partiu em busca da vítima desse caso. Momentos mais tarde ele conseguiu localizar esse homem e de dentro do veículo efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima no peito. Em seguida, atropelou as pernas da vítima e fugiu do local. A polícia ainda procura por esse homem de 53 anos. A vítima foi socorrida por pessoas que passavam pela região e levada para um hospital na cidade de Caratinga. O caso está sendo investigado. Segundo a polícia, os envolvidos já teriam passagens por ameaça. Eu volto com você, Saulo.